Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu quero recomendar pra vocês jogos de anime que tem história original. Vocês já me conhecem, eu até gosto de jogos de anime que recriam histórias que a gente já viu no anime. Como é o caso da franquia Naruto Storm, como foi o caso dos Naruto Ultimate Ninja lá no Playstation 2, como é o caso de alguns jogos de Dragon Ball. O jogo do Fairy Tail também faz isso, só que em dois arcos específicos. Só que eu gosto muito mais quando tem uma história original que a gente não conhece o plot, que a gente vai ter várias surpresas e que vai deixando a gente curioso pra descobrir o que vai acontecer. Então hoje eu escolhi uma listinha bem interessante aqui pra vocês de jogos de anime com história original. E que eu tenho certeza que vocês já jogaram alguns deles aqui, ou se não vocês devem ter jogado todos deles. Só tem um dessa lista aqui que eu não joguei, mas mesmo assim eu vou deixar ele recomendado aqui pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Iniciando com Black Clover Quartetic Knights, o jogo foi lançado em 2018 para Playstation 4 e PC. O jogo tem o foco no combate de times 4 contra 4 galera, e a ideia é muito boa. Só que por causa do baixo investimento do jogo, e o anime de Black Clover na época ainda tava no início praticamente, o jogo meio que sofreu um pouco com isso então. Já que ele não teve um orçamento mais digno, vamos dizer assim. Pois a ideia, como eu disse, ela realmente é legal, só que ela na execução não funcionou tão bem. O jogo tem sim umas coisas que eu até curti, mas tem outras que ele peca bastante. Eu cheguei a platinar o jogo em 2023 no PS4, e digamos que foi uma platina de certa forma estressante por causa do modo online. Mas quem sabe eu faça vídeo outra hora comentando sobre esse assunto. E claro né galera, se esse jogo tá aqui na lista, sim, esse jogo contém história original. E essa história original, ela tem foco no Yami, que é o capitão do time do Asta. E vai acontecer algumas coisas que vai envolver a sua versão mais velha e sua versão mais jovem. É um plotzinho bem interessante ali, e que casa muito bem com o universo Black Clover. O que eu posso dizer pra vocês é que se eles quisessem adaptar isso daqui lá no início do Black Clover e colocar como filler no anime, teria funcionado. Esse é um dos pontos mais fortes de Black Clover Quartetic Knights, que quase ninguém fala. Eu tenho sim alguns problemas com o jogo, mas o modo história dele não é um desses problemas. O jogo também tem algumas cenas em anime, isso é bem legal, e dá mais imersão ali pra quem tá acompanhando o modo história. Se você gosta muito de Black Clover e quer ver essa história original, eu até recomendo jogar. Mas não espere, nossa, um gameplay perfeito, ou ultra complexo, ou talvez até muito bem feitinho, porque não é. Mas o modo história eu tenho certeza que você vai curtir. E não, não pega o jogo no preço cheio galera, espere uma promoção ali, seja no Play 4 ou no PC, e aí sim vocês comprem o jogo. Com certeza vai ser do agrado de vocês que são fã, e vai ser um bom fanservice de modo geral. Uma curiosidade aqui dessa história do Black Clover Quartetic Knights é que ela acabou ganhando um mangá depois de um tempo. E nesse mangá, além de dar mais contexto pra algumas coisas, deixa um gancho pra continuar a história no futuro. Quem sabe algum outro jogo de Black Clover no futuro, né? Partindo agora para Dragon Ball Xenoverse 1. O Dragon Ball Xenoverse 1 galera, foi lançado em 2014, e ele é um jogo bem interessante. Já que ele é uma mistura de RPG com jogo de luta. Não que ele seja focado ali como um Fighter Z, ou qualquer outro jogo da franquia que geralmente sai. Eu diria que ele é até mais focado pro RPG, já que envolve muito farm e repetições de missões. E como vocês sabem, eu sempre reclamo do fato de vários jogos do Dragon Ball repetirem sempre a mesma história, dos mesmos arcos de Dragon Ball que todo mundo já conhece, e eu não sei como tanta gente assim não reclama disso. Já que eu particularmente falando, acho um saco ficar sempre repetindo a mesma coisa. Só que no Dragon Ball Xenoverse 1 foi diferente. Aqui a gente cria um protagonista pra história, né? Um guerreiro que a gente pode chamar de Guerreiro Z, vamos chamar assim. É um protagonista mudo, né? Tinha que ser. Não tem uma boa relação com protagonistas mudos. Mas continuando, a gente cria aqui o protagonista, e ele é meio que recrutado pelo Tranks, para a Patrulha do Tempo. Ou seja, o nosso personagem se torna um Patrulheiro do Tempo. E o nosso dever é fazer com que a história aconteça como ela deve acontecer. E durante os eventos do jogo, a gente vai ser enviado em missões pra fazer a história do Goku e de seus amigos ocorrer como ela deve acontecer normalmente. Já que existem pessoas com uma índole por trás disso tudo, e querendo corromper todo o tempo e espaço. É uma história original bem interessante, que ela meio que repete mais uma vez a fórmula de contar de novo alguns arcos da história de Dragon Ball. Só que com essa adição original. Então nem tudo vai ocorrer exatamente igual, e vai ter algumas reviravoltas bem interessantes. Eu lembro que na época que ele saiu, nem jogava muitos jogos de Dragon Ball, porque eu tava meio que cansado de repetir a mesma coisa, os mesmos arcos. E quando alguns amigos me recomendaram o jogo, eu fui jogar sem expectativa e acabei gostando bastante. É um jogo que ainda vale muito a pena, e obviamente com o sucesso do primeiro, não poderia faltar uma continuação, que acabou sendo lançada em 2016, o Dragon Ball Xenoverse 2. Que ele expande o conteúdo do Dragon Ball Xenoverse 1 e melhora várias coisas. O único problema do Dragon Ball Xenoverse 2, galera, é que ele meio que repete até a metade do jogo tudo que a gente já viu ali no Dragon Ball Xenoverse 1. E só depois da outra metade pro final, meio que é a continuação da história da onde parou o primeiro jogo. Eu acho que essa é minha maior crítica ao segundo jogo. De resto, é um jogo que eu recomendo também e eu não acho ruim não. Então se você tá em busca de um jogo ali de anime que não fique seguindo só a mesma coisa do original e tem alguma diferença, tá aí a recomendação. Dragon Ball Xenoverse 1 e obviamente o 2 também se você quiser ver o fim da história. Acredito que seja o único dessa lista que não é da Bandai. Attack on Titan 2. Desenvolvido pela Kuei e lançado em 2018, o jogo de Attack on Titan 2 segue a história da primeira temporada do anime e da segunda também. E diferente do primeiro jogo que o protagonista era o Eren, aqui no segundo jogo a gente cria nosso protagonista, mais uma vez protagonista mudo, e nosso protagonista se junta as forças especiais junto com o Eren e seus amigos para combater os gigantes que são os inimigos da humanidade. E quero reforçar pra vocês que vocês não precisam jogar o primeiro jogo pra entender esse segundo, porque como eu falei, esse jogo adapta a primeira temporada e a segunda. Ou seja, eles esquecem o primeiro jogo. E como eles quiseram meio que recontar a história de outra maneira, já que tem um personagem original agora envolvido aqui, então o primeiro jogo foi descanonizado e ignorado. E um detalhe bem interessante aqui, o nosso protagonista, assim como o Eren lá na infância vivenciou a mãe dele morrendo lá, os gigantes matando todo mundo, o nosso protagonista quando era criança, ele também tava ali, vivenciando aquele momento perto do Eren e dos outros. Então toda a raiva que o Eren e os seus amigos tem dos gigantes, o nosso protagonista tem também. E isso é bem bacana. Esse segundo jogo, galera, ele é um presente pros fãs de Shingeki no Kyojin, pois ele pega tudo que o primeiro tinha feito lá, melhora, expande, e fica um jogo muito mais gostoso de se jogar e com mais conteúdo também. Já que ele não adapta só a primeira temporada, como eu falei, ele adapta a segunda também, e tem também uma DLC paga que é a Season 3 e meio que encerra ali toda essa história do jogo. E como eu disse, a gente tem nosso protagonista aqui, o jogo tem a história ali seguindo a base do anime, do mangá, né, já que são praticamente iguais. Só que ele tem também as coisas originais que envolvem nosso personagem. Ou seja, tem alguns eventos que ocorrem no jogo que não existe na obra original, a gente faz amizade lá com o Eren e com o pessoal, tem sistema de amizade, tem coisas originais que envolvem o treinamento, tem algumas missões específicas também que não existem no anime. Então ele faz um meio termo entre seguir o anime, mas colocando coisa original também. Algo mais ou menos que acontece aí com o Dragon Ball Xenoverse que eu citei há pouco. Mas como tem toda essa parte original, assim como o Xenoverse, ele também vale estar aqui como recomendação no vídeo. O gameplay do jogo é bem divertido e eu recomendo demais pra quem é fã da obra. Esse jogo, ele tá disponível pro Xbox, tem no PC, tem no Playstation, então não tem como vocês ficarem sem jogar ele. Esperem uma promoção e comprem. O final da história é bem inesperado e as coisas que acontecem na DLC também deixam aquele gostinho de quero mais para todo fã. Não tem como a gente saber se eles vão continuar a partir de onde o segundo jogo parou, já que aí ele teria que adaptar meio que a Season 4 pra frente, mas eu gostaria de ver o fim dessa história adaptada pro mundo dos games. Lembrando galera que essas coisas de história original que envolvem o protagonista teve toque do autor, o próprio Hajime Isayama que fez a história original pro jogo. Algo que acontece ali com os jogos de Sword Art Online também com o toque do Heiki Kawahara. Então eu novamente recomendo o jogo pra vocês porque ele é muito bom, tem toque do Isayama e com certeza é um presentão para os fãs de longa data de Shingeki no Kyojin. Partindo agora para o universo da obra de Eiichiro Oda, vamos falar do jogo One Piece Odyssey, o RPG de turno que foi lançado em 2023. Na história de One Piece Odyssey, Luffy e sua tripulação estavam navegando normalmente pelos mares quando de repente eles são pegos em uma tempestade e ficam encalhados em uma ilha tropical que está cercada por tempestades violentas. E depois de alguns acontecimentos eles acabam perdendo seus poderes. E para recuperá-los durante a história, eles acabam tendo que vagar por memórias do passado de eventos que já aconteceram durante o anime. Ou seja, vai ser meio que uma jornada para eles reaprenderem, né? Recuperarem toda a sua força e relembrarem coisas do passado. O jogo é um RPG de turno bem bacana, galera. Eu mesmo, como eu já tinha comentado pra vocês em outro vídeo, tô doidinho pra jogar ele e quem sabe fazer uma análise aqui pra vocês. E eu gosto bastante de RPG de turno, por isso é mais um motivo pra mim me motivar a jogar. Então vamos ver como é que vai ser aí, eu vou ver se eu consigo pegar uma hora pra jogar. E assim, galera, esse jogo vai relembrar coisas que meio que são spoilers do futuro da obra. Então se você tá bem no comecinho do One Piece, eu não recomendo jogar, tá bom? Como eu particularmente não me importo com os spoilers, por isso que eu tô querendo jogar. Já que eu mesmo não tô nos episódios atuais de One Piece e muito menos no mangá. Amigos próximos disseram pra mim que dá pra aproveitar a história original do jogo mesmo tendo os spoilers. Se a pessoa não se importar, é claro. Então aqui eu tenho uma motivação pra tentar em algum momento. Confesso que a premissa é bem interessante, o jogo também é bonito, né? Dá pra ver pelos trailers. E eu acho que pra quem é fã da obra de One Piece, é um jogo imperdível também. Chegaram a dizer pra mim também que esse acontecimento que rola no jogo, meio que cobre um momento do anime lá que eles não estão fazendo nada. Ou seja, ele meio que complementa a obra original e isso é bem interessante. E essa história original também é criada pelo próprio Eiichiro Oda. Não tem como, né galera? O Oda é gênio mesmo. Acredito que todo fã de One Piece não pode perder a oportunidade de experimentar essa história original do autor, que complementa toda a jornada de Luffy e sua tripulação. Fica aí a recomendação também. Galera, e pra encerrar o vídeo aqui pra vocês, eu quero falar de Sword Art Online Hollow Realization. Mais um jogo aqui da Bandai, ele foi lançado em 2016 e foi feito pelo estúdio Akurya. Hollow Realization é o terceiro jogo da franquia Sword Art Online, mas ele foi o primeiro que ganhou legendas em português aqui no Brasil. Por isso, muitos jogadores por aqui consideram ele uma boa porta de entrada, inclusive eu. A história de Sword Art Online Hollow Realization se passa algum tempo após os eventos de Sword Art Online Hollow Fragment, que é o primeiro da franquia, e Sword Art Online Lost Song, que foi o segundo jogo da saga. E assim como os outros dois anteriores, Hollow Realization também tem história original. A história do jogo se passa em um jogo original que não existe nem no universo do anime Light Novel chamado Sword Art Origem, num lugar chamado Iron Ground, e esse jogo meio que está por cima dos dados do jogo Sword Art Online original. E nessa história, Kirito e seus amigos, além de aproveitarem o novo jogo, eles acabam conhecendo uma NPC misteriosa chamada Premiere. Só que diferente dos outros NPCs, a Premiere não entende sua origem, ela não sabe o que tem que fazer, e ela também é uma NPC que não está codificada no jogo. E pra piorar toda a situação, existem aqueles jogadores que são os jogadores azuis. Um jogador azul em Hollow Realization pode matar um NPC que ele não terá punição. E os NPCs de Sword Art Origem, se acabarem morrendo, eles não voltam à vida. E como Kirito e o pessoal acabam ficando preocupados com Premiere, decidem cuidar dela. E os plots do jogo acabam desenvolvendo a partir daí. É um jogo com uma história bem interessante, que faz parte ali do universo Sword Art Online Gameverse, e é um jogo até os dias de hoje bem gostoso de se jogar. Mesmo 8 anos após seu lançamento, eu não consigo descrever o quão bem o jogo envelheceu. Lembrando que todos os jogos da franquia tem história escrita pelo próprio autor da Light Novel, o Reki Kawahara. E assim galera, ele foi um jogo que ao mesmo tempo que ele é bom, ele foi bem limitado, já que ele também saiu pro PS Vita. E ele, assim como outros 3 jogos da franquia Sword Art Online, acabaram sendo limitados por causa de estarem presos ao portátil da Sony. Mas ainda assim ele vale muito a pena. O jogo tá disponível aí pro PlayStation 4, PlayStation 5, PC e o próprio PS Vita. Infelizmente não tem pra plataforma do Xbox. Eu acho que ele é um jogo muito bom, tanto pra quem não conhece o Sword Art Online Gameverse, quanto pra quem já conhece os jogos da franquia. Muitos aqui nesse canal principal não sabem, mas eu também sou o dono do canal central Sword Art Online. E eu fiz um vídeo em 2023 chamado A Ordem Cronológica dos Jogos de Sword Art Online. E lá eu também explico um pouco toda a história do Sword Art Online Gameverse, como é que foi criada, quando começou. E eu recomendo demais esse vídeo pra quem tem interesse em jogar os jogos da franquia Sword Art Online. Pois eu sou muito fã não só dos jogos, mas da obra em si também, por isso que eu acabei criando esse canal. Então se você é um grande fã assim como eu, você não pode perder Sword Art Online Hollow Realization. Ele é um jogo imperdível não só pra quem gosta de Sword Art Online, mas também pra quem gosta de jogar RPG. Então se você gosta das duas coisas, tanto de Sao quanto de RPG, esse jogo é pra você. E antes que alguém pergunte, o jogo é um action RPG, assim como todos os outros jogos da franquia. Esse jogo é extremamente relaxante e o final dele é um dos mais bonitos de toda a franquia. Posso garantir pra vocês mais de 25 horas de modo história. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E é o seguinte galera, se esse vídeo aqui passar de 200 visualizações, eu vou fazer uma parte 2 recomendando mais jogos de anime que tem história original. Novamente obrigado, até a próxima e tchau tchau.